Eita menino, tem que correr melhor que eu acabar amanhecendo no curral, não, é coisa abençoada de Deus, amanheceu dias assim no curral, coisa boa, Deus maravilhoso. Bora galera, bora galera, sexta-feira, peri-peri, sexta-feira eu vou acertar em peri-peri, cuida, 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 quero ver todo mundo lá, sexta-feira. Olha galera, hoje nós vamos cobrir aqui, vamos cobrir, já tá mais perto agora viu, depois vamos só pintar, vou reformar no curral também. Fazendo outra coberta lá atrás, aquela coberta ali vai ser o costas vacas. Estamos pegando aqui, trabalhando, trabalhando e muito, caixa d'água grande eu fiz aqui, isso aqui é uma caixa d'água, tem aquela grande, eu fiz outra, tem perigo de faltar água, né? Olha aí quem tá aqui, quem tá aqui, soberano. Olha o tamanho do cupim do soberano aí, olha. Isso aqui é o famoso cupim, pra quem não sabe galera, cupim do boi, que vocês, muita gente gosta do restaurante. É lindo demais o touro. É lindo demais o touro. Bicho, bicho engordou mesmo, viu. Depois de uma roma de remédio que eu dei, ração no rabo dele até umas horas aí ó. Como um carrinho de mão todinho de ração, de manhã e de tarde. A agressura que o bicho tá ficando aí, de gordo. Ei. Ei, rebacaxe. Dê bom dia aí pra galera, dê bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, dê bom dia aí o povo aí, vai. É o Jupi, rapaz, aqui pra onde eu vou, vai atrás galera. Aonde eu vou aqui, não tem jeito não, viu. Aqui gosta de mim, de verdade. Bota um pouquinho dessa, dessa DLC. Marca um café. Leite no peito da vaca direto. Vamos lá beber um leitinho com café, né, garoto. Leite com café. Olha aí galera, que bichinha enjeitosa. Bichinhazinha dessa na primeira cria. Primeira criazinha. Daí eu cria bem novinha. Bem boazinha de leite, bichinha.